E o Gabriel já recupera a bola para o time do Grêmio de novo, ao lado da área, o Gabriel tentou passar pela marcação, conseguiu passar, se atirou de qualquer maneira, o pênalti! Agora sim está marcado o pênalti, o jogador boliviano se atirou na bola de peixinho e acabou tocando com a mão na bola, autorizado agora sim, Douglas partiu para a bola de pé esquerdo, bateu! Gol! Gol! Todo és o maestro, todo és para o Grêmio! Como maestro ensinando como se bate o pênalti, rasteiro no canto sem nenhuma chance para o goleiro. Hugo Soares Pouclas, o maestro É dele a camisa 10 Quem veste a 10 é craque Quem veste a 10 é maestro Pouclas, o maestro De pé esquerdo Tá fazendo a primeira avalanche Do Olímpico Sobra o jogo na esquerda pro Gilson Com a bola dominada, Gilson vai fechando pro meio Fez a fita em cima da marcação Botou a bola na frente pro Borges Faz o giro em cima do marcador Vai sair o chute, fez a defesa Soltou, bateu o grego É do Grêmio É Gilson, camisa 6 Pra ganhar a confiança da torcida Numa jogada típica de atacante do Borges Daquelas que ele gosta de fazer E aí ganhou um presentaço do goleiro Soares E o Gilson, lateral esquerdo Curtindo uma de centro O avante oportunista Apenas empurrou pro fundo da rede Gilson, camisa 6 Querendo aproveitar a oportunidade Gilson tá fazendo Aos 3 minutos do segundo tempo A segunda avalanche do Olímpico O Grêmio chegando O Douglas recebeu um presentaço do Inúcio Que em velocidade ganhou da zaga boliviana Entrou na área E só fez o seguinte Douglas, meu maestro Finaliza essa obra O Douglas, camisa 10 Botou no fundo da rede Douglas, com 25 minutos do segundo tempo Tá fazendo a terceira avalanche do Olímpico E aí Obrigado.